Olá meus amigos que acessam o canal que é o Adi, a gente está aqui no informativo cartão de milhas e viagens Gabriel Dias que fez a matéria, vamos aprender com o Gabriel Confirmando, norma de Visa Infinity exige investimento, tá aqui ó Vai ser esse cartão aqui da norma de sem cartão de crédito Vamos lá ler A Visa oferece o Visa Infinity como a sua melhor categoria de cartões de crédito No mercado brasileiro, recentemente, a norma de trocou o Machecard pela Visa Para a emissão dos seus cartões em junho, cliente selecionário começará a receber ofertas para o cartão de crédito norma Visa Infinity Agora a informação oficial Para ser elegível, você precisa ter 5 mil em investimentos Acho que é 5 mil em investimentos na norma ali Isso dá em torno de 27 mil O cartão chamado Norma de Explorer Ainda não foi lançado oficialmente Então, uma pequena base está sendo convidada para a lista de espera Vale a pena? Vale a pena? Ainda não tenho as informações completas do cartão Mas até o momento Ele não apresenta diferenças Suficiente para exigir um investimento Além disso É o corpo No momento Ele não apresenta diferenciais O suficiente para exigir um investimento Além disso É preciso entender também as regras Em caso de retirada do investimento Ou de uso de parte dele Para mim Para mim A norma de Usará a estratégia Do investimento para a captação De recursos Mas Depois Irá liberar o cartão Para qualquer cliente Mediante análise de crédito É isso É isso aí Você tem uma parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina do PagSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal Executar sua compra Ser feliz Moderninha Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Está 12 De R$ 24,90 Sessenta e cinco por cento Desconto O link dela Está no link da Moderninha Pro 2 Eu deixo o link da nova máquina Mercado Para o PagSeguro Com câmera na frente Desconto A flecha Para o PagSeguro Você tem uma parte Senão agora Eu vou colocar o PagSeguro Obrigado Vejo os comentários Para os outros Se inscrevam no canal Para o pessoal Muito obrigado Para o PagSeguro Para o PagSeguro E aí Para o PagSeguro E aí